Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar que a receitinha que eu fiz de legumes cozidos É uma salada de legumes cozidos, bem gostosa, deliciosa, nutritiva Eu cozinhei um pouco de abóbora, chuchu, cenoura, beterraba, ovos cozidos, todos cozidos Só que tem que colocar a cebola e os tomatinhos cereja que eu coloquei Aí o tempero fica a gosto, temperei com chimichurri, cheiro verde, um pouquinho de orégano Pra ficar bem saborosa mesmo, bem gostosa E aqui eu fiz uma caldinha de limão com azeite e sal Aí você pode também adicionar um pouquinho de vinagre que vai ficar bom Daí é só regar por cima e está aqui temperada a nossa salada Gente, fica divino, uma delícia essa salada Se você nunca fez, experimente fazer Então pessoal, se você quer fazer aí uma dieta É só fazer assim, uma saladinha de legumes cozidos E vai ficar muito bom e muito nutritivo Vai ser uma salada assim que vai te fortalecer Então, porque ela também tem fibras, né? Então isso aí vai ajudar muito na sua dieta Espero que tenham gostado do vídeo Se você curte, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal, quem não é inscrito Clique no sininho para receber as notificações De quando postar os vídeos aqui no canal Para você ficar sempre por dentro de algumas receitas Que a gente vai postar Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo Fique com Deus